para os nossos alunos e colocamos serviço disponível para a sociedade. Então, os cinco eixos são feitos justamente naquelas vertentes que a população mais tem demanda. Serviços públicos, saúde, educação. Então, o pai vai saber que o filho chegou na escola. Eu vou ter uma tagzinha informando que um menino de oito anos cruzou o portão da escola e o pai vai receber notificação de ser lá, seu filho entrou na escola. O filho está da escola e vai receber notificação, seu filho está da escola. Eu vou ter uma câmera fazendo monitoramento da cidade, reconhecimento de pessoas, placas, objetos. Então, eu vou saber uma mochila, um veículo, uma bicicleta. Lá em Ariquemes, são quantas câmeras nesse projeto? Inicialmente, 100. 100 câmeras? Sem câmeras. Espalhadas na cidade? Isso. Espalhadas pela... Quem escolheu os pontos é a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Rodoviária Federal e a Guarda Municipal. Então, já existe uma parceria aí, né? Já, sim. Para que isso aconteça? Isso. A gente atende a Prefeitura. Então, a Prefeitura nos apresenta as demandas e nós apresentamos para ela a solução do problema que ela nos apresentou. A questão das câmeras é só uma parte, um eixo, né? Vamos falar dos eixos, então. É. Primeiro eixo, qual seria? Primeiro eixo é educação. Educação é um projeto um pouco maior. Nós estamos envolvendo um sistema de controle educacional que vai da matrícula na creche, da fila da creche, até a emissão de certificado do ensino fundamental, que é o nono ano. Que essa é a responsabilidade do município, que é o ensino básico. A fila da creche começa um ano e meio antes. Então, o sistema, o segundo eixo é a saúde. Então, quando a mãe for fazer o pré-natal, a gente já tem uma estimativa de quando o bebê vai nascer com 6 meses de antecedência. Então, eu já tenho uma estimativa que eu preciso da vaga da creche daqui a um ano e meio para isso. Então, o sistema de saúde já conversa com o sistema de educação. A saúde, o menino foi para um posto de saúde, uma unidade básica no hospital, eu não preciso mais levar o testado médio. O próprio sistema já vai comunicar ao sistema da escola que ele está no hospital, que ele está internado, que ele precisa de um cuidado, que ele tem uma terapia para ser feita. Então, a escola consegue conversar e fazer essa comunicação. Então, eu deixo de ter serviços isolados e começo a ter serviços agregados. Mas aí o cidadão vai ter um aplicativo para acompanhar isso. Vai ter um aplicativo no mesmo modelo que é o aplicativo gov.br. Então, lá dentro eu habilito o serviço que eu quero. Ah, eu não tenho filho, então eu não quero sistema de educação. Eu posso desabilitar aquilo. Aí o terceiro eixo é o sistema de saúde. De desculpa, de inovação e empreendedorismo. Estamos construindo um espaço, um prédio de 700 metros quadrados. Já existe o prédio, nós estamos em processo de reforma agora. E esse prédio é justamente para que alavanque o desenvolvimento de ideias. Aí eu tenho lá uma ideia, eu quero construir um protótipo, mas eu não sei como é que eu vou conduzir esse processo. Nos procure, a prefeitura, a UIFRO, as faculdades que estão lá, são parceiras. Elas vão ter uma pessoa para te ajudar com o arcabouço fiscal, como é que funciona, qual o melhor modelo de abrir uma empresa. Desenvolver um plano de negócio, desenhar um protótipo de negócio, desenhar um protótipo de um produto. Eu tenho um produto que eu tenho que fazer fisicamente e não tenho como fazer na mão. Então eu vou ter uma impressora 3D, vou ter uma CNC laser, um dispositivo desse modelo. Aí vai ter lá um estúdio para uma gravação de um podcast, um estúdio de áudio e vídeo, um laboratório de informática para dar um treinamento para a comunidade. Eu quero contratar um curso, não tenho local para fazer, eu quero capacitar a minha equipe, não tenho local. Vai ter esse espaço lá da prefeitura. É só, entra no aplicativo e faz o agendamento. Ou vai lá no próprio espaço, conhecer o espaço. Sem custo. Sem custo. O custo do aluguel é mínimo, então é só para a manutenção daquilo, é do município. Então aquilo vai ter um custo simbólico, 30 reais por dia, 40 reais, para manter o espaço, para limpar o espaço. Basicamente é para isso. Esse foi o terceiro eixo. O quarto eixo é segurança pública. Aqui a gente vai instalar as câmeras. As câmeras é uma pequena parte, eu vou ter um aplicativo de pânico. Então a Maria da Penha nos procurou lá, a Eric Emes, que ela quer um aplicativo da medida protetiva. Vamos procurar em busca de uma solução menos cara, onerosa, do que a tornozeleira. Eu falei, o celular. Todo mundo tem o celular. Eu posso instalar um aplicativo no agressor e no agredido. E eu consigo medir a distância. Ah, mas o cara pode tirar o celular em casa. Ele também pode descarregar a tornozeleira e nunca mais carregar ela. Então é uma situação de acordos. Se ele romper, é um problema dele. Então ele vai ter que se acertar com a justiça. Isso é uma outra solução. Vamos instalar alguns botões do pânico. Nesse modelo que a Polícia Militar fez com os Sistótens, nós também vamos instalar em praças com uma câmera. Então ele vai apertar um botão, se identifica ou não se identifica. E a Câmara Polícia, a Guarda Municipal, consegue monitorar o que está acontecendo, locomover a ambulância, alguma coisa. E o quinto eixo é o eixo de governança. Então nós vamos implantar sistemas de gestão pública sem custo para o município. Beleza, mas para manter, para colocar em prática um projeto desse com toda essa tecnologia aí, existe um valor altíssimo. Como é que é isso? A implantação, o desenvolvimento sim. Depois de implantado é barato. É barato. É. Depois de implantado, o sistema a gente aluga nuvem. Mas de onde veio esses recursos para colocar essa ideia em prática? O projeto foi desenvolvido em parceria do IFRO com o senador Confúcio. O senador Confúcio Moro destinou R$ 22.345.000,00 para esse projeto. Então o senador, no momento da pandemia, ele viu a necessidade de serviços públicos mais eficientes. E aí, quando ele foi prefeito, ele começou um processo de digitalização. Então ele foi visionário. Nesse sentido, o Confúcio foi extremamente visionário. E aí o doutor Confúcio chamou o IFRO e falou, vamos desenvolver uma solução nesse formato, para a gente transformar isso em uma cidade inteligente. O IFRO prontamente respondeu. A gente fechamos a parceria com o doutor Confúcio. Ele já tinha um outro projeto com a gente, que é o de formatação escolar, que ele vai atender 22 municípios, não só a RICEMS. Já era uma parceria com emenda também do senador, que aí nós acabamos agregando a um projeto um pouco maior. Então nesse momento veio. Agora, por exemplo, o senador vai destinar, não destinou via lei de orçamento, recurso para Cerejeiras e Rolini Moura, que são cidades menores, obviamente depende de menos recursos do que a RICEMS. Além de que, já vai pegar a solução pronta. Então não tenho mais o custo total de desenvolvimento de todas as soluções que é o Mariquemes. Porque as soluções são públicas, então vou pegar o processo e vou transferir integralmente para a RICEMS. Estivemos agora em abril, com o senador lá em Rolini Moura, para o lançamento desse serviço lá em Rolini Moura. Eu ia te perguntar, nós estamos agora no Gil Paraná Notícias, mas também estamos lá no Rolini Notícias, lá em Rolini Moura, em 18 canais, o Veja Ariquemes também, então o pessoal está te acompanhando lá agora, e em 18 canais, tudo online agora e ao vivo te mostrando. Mas aí você falava de Rolini Moura, então o Rolini Moura está nesse caminho do projeto. No mais tardar, em fevereiro do próximo ano, nós começamos a implantação lá em Rolini Moura. E o modelo que foi aplicado lá em Riquemes vai chegar, a ideia é a mesma? Inicialmente só não terá o Centro de Inovação e Empreendedorismo por causa do custo. Porque o Centro de Inovação e Empreendedorismo compreende que eu tenho um prédio, então só aí já vai um milhão de reais para construir um prédio de 300, 400 metros quadrados, e eu tenho equipamentos que também vão na casa de dois milhões de reais, então a gente não tem. Rolini Moura recebeu um valor bem menor, nesse momento seis milhões de reais, então eu não posso complementar 50% para uma unidade. Até porque eu tenho um monte de obra, eu tenho bolsistas, eu tenho que contratar capacitação, eu tenho que contratar internet, então eu tenho diversos processos no meio do caminho durante a implantação. Claro que isso gera um custo, mas gera um custo muito menor do que hoje, do que o atual. Legal, uma ideia excelente. Só uma coisa, se eu não me engano você comentou alguma coisa, que aqui na Rural tem uma câmera, como é que é essa câmera de... É uma câmera normal, na verdade, a qualquer câmera você pode comprar aplicativos para ela, então são os filtros, os apps. Nós desenvolvemos o nosso app para contar pessoas. Essa é a câmera que está aqui. Está instalada lá no stand-up para a gente mostrar a tecnologia funcionando, então as pessoas passam na frente, ela enquadra e ela vai contando, então um, dois, três, quatro, cinco mil, dez mil, quinze mil. Não precisa nem parar, passou ali ela já contou. Passou ela conta, e ela não conta de frente não, mesmo que eu estou aqui na frente e tenha imagem de pessoas no fundo, ela também conta se estão no fundo. Você já tem uma ideia de quantas pessoas já passou lá no... Porque a gente não está aguardando, só para mostrar. Só para mostrar, beleza. Mas para o ano que vem, quando nós vamos voltar para a 11ª Rondônia Rural Show, nós vamos instalar pelo menos quatro câmeras aqui, e vamos fazer a contagem de pessoas na feira. Beleza, professor, foi um prazer conversar com você. A ideia de Cidades Inteligentes é excelente. Eu tenho certeza que hoje, Ariquemes, Rolim de Moura, Cerejeiras, e certamente o projeto vai ser de acesso. A Qual também pediu. Vilhena também já demonstrou interesse. Gil Paraná já demonstrou interesse. Ouro Preto já demonstrou interesse. Jaru já demonstrou interesse. Porque, na verdade, não são soluções efetivas e de baixo custo. E hoje é tudo comunicação, é tudo tecnologia. Eu sou professor de rede de computadores. Eu sou professor há 20 anos de rede de computadores. Eu digo que quando a gente vai chegar no momento que não vai ter internet, o gari vai estar sentado na cortada e que não vai poder trabalhar mais. É muita tecnologia, né, professor? Ano que vem, certamente nós estaremos aqui de volta e você vai estar por aqui novamente com o stand, certamente com novidades, né? Porque é muito dinamismo, é muita tecnologia, todo dia sendo alternada e melhorada e replicada, né? Parabéns pelo projeto, parabéns ao IFRO, parabéns a você que é, pelo que eu entendi aqui, o cabeça desse projeto, né? Começou o projeto e certamente vai ser replicado para o estado inteiro daqui uns dias, daqui mais uns anos, não sei quanto tempo isso, mas com tanta evolução, de repente nós teremos em breve, em breve, brevemente Rondônia totalmente com cidades inteligentes. Acredito que sim. Acredito que nos próximos oito anos a gente deve ter pelo menos parte desses processos digitalizados em todos os 52 municípios do estado. dia 5, agora nós temos uma reunião em Minas Gerais que Viçosa pediu acesso ao mesmo processo. Nossa! Então estamos exportando a tecnologia também para outras regiões, o acesso àquilo que nós já construímos, aquilo que já foi concebido, que as pessoas também querem ter acesso. Parabéns, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço a oportunidade. Conversei agora com o professor Wagner Choaba do IFRO lá de Ariquemes com um projeto, você viu aí, super bacana e certamente vai chegar no estado inteiro. Você acompanhou aqui pelo Gio Paraná Notícias. Nós estamos, olha, faltam dois dias, hein? Tem hoje ainda, programação de hoje, programação de amanhã, mostrando a décima Rural Show, Rondônia Rural Show Internacional. Você acompanhando aqui pelo Gio Paraná Notícias com as Tendas Colombo, com a Vacarone, com a Iamo, com a Onda Ágio, com a Agroluz e com a Prefeitura de Rolim de Moura. Nós voltamos daqui a pouco. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti